Aqui temos uma introdução à grave perspectiva atmosférica que tanto vai influenciar o Barroco e Velázquez mais tarde. Neste retrato Leonardo colocou a figura em primeiro plano pintando-a com nitidez enquanto a paisagem é representada de forma suave e progressivamente esbatida. Assim temos a ilusão de afastamento e olhando a pintura sentimos que a figura feminina está próxima de nós, enquanto a paisagem se afasta e onde o olhar se perde no horizonte quase não se distinguem mais as formas.